O que é isso? É muita frescura, né? Abuso no casamento e estupro conjugal? Onde chegamos com tanto termo absurdo? Minha querida, o casamento não surgiu ontem. Casamento é desde o início desse mundo. Parem de falar tantas negras. Pois vá pra um convento, vá. Vira uma freira lá. Mi, mi, mi. Se casou, os dois têm o dever de servir um ao outro. Pronto. Daqui a pouco tem que agendar, fazer pedido nos órgãos responsáveis. Vai ser um ano pra fazer uma relação. Não acredito nisso. Mi, mi, mi. Agora quer dizer que ser casado é crime? Crime de verdade é deixar a mulher nu no carnaval e outras festas mais. Que esse país de merda oferece. Pare de querer lacrar. Vocês são inimigos da família, inimigos de Deus. Rapaz, você é mais uma ferramenta pra mulher castrair o seu nome. Você é homem, ó. Se a mulher se negar, peça o divórcio, viu, meu filho? Porque é dever da mulher, viu? E se você é homem, a mulher se negar e você achar que isso é normal, ou você é viado, ou então você tem um esquemazinho melhorzinho na rua. Olha, essa conversa aí é a desconstrução do casamento. Querem deturpar a imagem masculina. Essa é a verdade. Querem transformar os maridos aí no quem da Barbie. Não dá. Quanto blá blá blá. Ô, exagero. Eu queria saber se esse número aí tem validade científica. Qual foi o tamanho dessa amostra aí? Qual foi? De uns tempos pra cá, é tanto absurdo criado que as pessoas estão perdendo a noção. Agora vão confundir as pessoas e destruir o casamento. Não me dá força. 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 Não me dá força.